A Jacto está completando neste ano 70 anos de história. Seu giro, conta pra nós como é que surgiu a Jacto. Surgiu lá com o seu pai na presidência, depois veio o senhor. Como é que foi esse primeiro passo? Começou com um imigrante fazendo alça na caneca, pra poder arrumar boia pra comer. Porque não tinha outra coisa. Ele colocou uma placa, conserta-se tudo, e era uma ousadia falar que conserta-se tudo. Mas na verdade ele traduzindo-se, eu topo qualquer parada. Pode mandar, conserta bacia, conserta arma, fazer grade das casas. E até que começou a fazer a polvilhadeira, que é a máquina para aspergir veneno em pó, em 1948. Aí que surgiu a indústria Jacto. Começamos a fazer polvilhadeira. E aí é o marco inicial da nossa indústria, a máquina agrícola Jacto. Isso lá no interior de São Paulo? Sim, ele estava em São Paulo e o trabalho lá estava muito fraco. Então ele pegou um trem na Paulista, falou qual que é a última estação. A estação é Pompeia, que era um bilhete. Ele fala assim, bilhete de segunda classe, banco de pau. Ele veio de São Paulo até Pompeia, pra ver como é que é a fronteira. Naquele tempo estavam derrubando mata. Então tinha muito serviço de serraria. Estavam plantando algodão, depois do desmatamento, plantando café. Junto com isso veio a máquina de beneficiar café, a máquina de beneficiar algodão. E com isso ele tinha bastante serviço. É aí que começou a progredir. Aí surgiu a empresa lá com um pequeno equipamento. E como é que foi evoluindo até chegar a essa grande empresa que é hoje? Depois da máquina costal, que bota nas costas, individual, começou a aparecer os primeiros tratores. Eu me lembro na nossa cidade, em Pompeia, compraram acho que 20 tratores de 30 cavalos. Fizeram um destino pela cidade, porque era algo inédito de trator, né? E aí precisava da polvilhadeira maior. Então começamos a fazer polvilhadeira para tratores. Então já fazíamos um trabalho bem mais rápido do que fazer nas costas. Mas a polvilhadeira é veneno em pó. Chegou em 1965, acabou. Passou a ser veneno líquido. Aí precisava fazer o pulverizador. E aí foi evoluindo os equipamentos também? Aí começamos a fazer pulverizador líquido. Aí entra a máquina de plástico e começou a fazer os primeiros pulverizadores em plástico. Aí então a empresa começou a decolar. E o desafio seguinte do pulverizador foi fazer uma colherdeira de café. O senhor tem ideia de como está a empresa hoje? Está, claro, muito maior de quando surgiu, com muito mais produtos? Em 1965, tinha mais ou menos 100 pessoas. Hoje nós temos 3.500 pessoas. Mas também não tem esse pulo de máquinas que está aí. Tem uma variedade muito grande hoje. Hoje a gente vê muita tecnologia na empresa. E a Jacto também tem uma forte ligação com a educação, né? Que é a fundação que o senhor conduz hoje. O que é pensado em termos de educação, em formação de jovens? Vamos separar em duas etapas. A educação que o Nishimura, meu pai, começou. E a educação que os filhos continuaram. A primeira fase, o meu pai se aposentou aos 70 anos. Porque ele via que os filhos vinham crescendo. Se ele não saísse, a gente não crescia. Então ele saiu, falou, você estoca. Isso foi em 1980. Aí comprou uma pequena fazenda. Falou, vou fazer aqui a fundação. Quero oferecer para o Brasil 500 administradores de fazenda. Porque na sua experiência visitando as fazendas, percebia que o fazendeiro tinha o seu primeiro auxiliar, que é o administrador, muito baixo nível. Inicialmente era uma escola agrícola, então? Aí ele montou uma escola técnica agrícola. E isso prosseguiu por quase 30 anos. E os 500 alunos que ele queria formar, formaram 830 alunos. E são alunos que ficavam internos na escola. Não era um assunto só o aspecto de saber o currículo de um técnico agrícola, mas ele tinha que saber como é que ele lidava com os problemas, como é que ele enfrentava o trabalho, ensinava os meninos a serem adultos e responsáveis. Hoje, que modalidades são oferecidas? Aí, quando ele faleceu, nós descontinuamos a escola técnica, porque a procura vinha caindo todos os anos. Ele falou, tem tanta escola técnica no estado de São Paulo, ele falou, acho que não adianta continuar com a escola técnica. E aí nós conseguimos um acordo com a FATEC, uma parceria, montamos o curso que precisava para essas máquinas modernas. Começamos a vender máquinas com uma tecnologia muito avançada, embarcada nas máquinas, e não tinha quem pudesse usar. A gente treinava no dia da entrega, o operador chegava mais algum tempo depois, e o operador já tinha ido embora. Então, a gente falou, nós precisamos fazer uma faculdade aqui que possa formar pessoas que entendam muito de agricultura de precisão. E aí nós conseguimos montar essa escola. É a escola de sucesso absoluto. É a única na América do Sul. E como a escola é muito boa, também temos parcerias de a maioria dos fabricantes de máquinas agrícolas. Estara é nosso parceiro, o John Deere, a CNH. São empresas que mandam equipamento, treinam os alunos e depois podem vir procurar os alunos para ver se querem trabalhar com eles. E tem a parte de ensino fundamental também, né? Lá do pré até o nono ano. Tá. A escola fundamental fez esse ano 30 anos. E, encurtando um pouco a conversa, o meu irmão foi para os Estados Unidos, encontrou o diretor de uma escola que é considerado hoje a melhor escola do Canadá. Que tem uma metodologia de aprendizagem profunda muito especial. No começo, a escola Senai estava interessada em experimentar uma escola média de alto nível. Então, eles concordaram e ir junto, ver a escola do Canadá. Trouxeram, vieram muito animados e montaram a escola média. Já tem quatro anos que já está funcionando. Resultado estupendo. A escola tem uma aceitação muito grande e nós acreditamos que a escola vai ter um resultado tão grande em frente ao mercado que muitas outras escolas vão querer adotar a mesma metodologia. Então, nós fizemos já uma área preparada para poder treinar pessoas de outras escolas. E para a gente terminar, em poucas palavras, como o senhor resumiria esses 70 anos de atuação da Jacto? Difícil, né? Eu diria que fala um pouquinho é a graça de Deus permitir que todas essas coisas pudessem acontecer. Muitas coisas não vêm da nossa inteligência, da nossa capacidade, mas vêm aparecendo. Então, a gente entende que as coisas foram vindo, chegando, as propostas chegando na escola. foi questão de querer fazer ou não. Então, do ponto de vista de fundação, estão muito felizes com o resultado. Do ponto de vista de empresa, também, porque dentro do processo administrativo da empresa, nós criamos um centro de pesquisa. Você vê, aqui não tem colhedora de café, porque não tem café, mas a colhedora de café foi a primeira máquina sofisticada desenvolvida pela empresa, mas não desenvolveu a máquina, que desenvolveu uma equipe. Quando terminamos a colhedora, essa equipe podia fazer qualquer outro tipo de máquina, que são essas que estão aí. O fato de investir num projeto bastante desafiante, permitiu a empresa mudar de patamar em questão de tecnologia. Aí, quando começou a aparecer todas as inovações na área eletrônica, nós já estávamos acompanhando toda essa tecnologia, montamos equipe novamente, equipe específica para desenvolver a área da informática, e nós estamos felizes com o desempenho. Vai indo bem, e cada hora aparece um produto novo, decorrente, e as tecnologias que vão aparecendo. Obrigada, seu giro, parabéns pelos 70 anos da Jacto, e que venham mais evoluções, mais anos de história e educação por aí. É, muito obrigado, eu acho que 70 anos ainda vai dar para comemorar, se a medicina moderna me levar para ter uns 150 anos. Quem sabe, né? Obrigada. O portal AgroLink também parabeniza a Jacto pelos 70 anos, como o seu giro falou, uma empresa que surgiu pequena com um equipamento e que hoje oferece tantas soluções para o produtor rural. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.